Galera, eu sou o Paulo do Estúdio PC e hoje eu trago mais um PC top do dia pra vocês. Essa super máquina aqui é do Nicolau, lá de São Paulo, capital mesmo, que acessou o nosso site, foi lá no monte o seu PC e colocou peça por peça conforme que ele queria, né? Como sempre aqui tá o super resultado da montagem aqui, o melhor padrão Estúdio PC de montagem, né? Nesse gabinete aqui diferente, né? Vocês não estão muito acostumados com esse gabinete aqui, é um Taurus da PCS, ficou bem legal mesmo a montagem, facilitou bastante, né? Pra gente, a montagem. Mas vocês vão entender aqui no decorrer do vídeo, no segundo take, eu vou mostrar detalhadamente quais são as peças desse monstrinho aqui que o Nicolau montou com a gente, né? E como ficou aqui a fiação, como ficou a montagem, beleza? Se você é novo no canal, já deixa aquele like favorito aí, se inscreva aí rapidinho, não custa nada e ajuda bastante mesmo a gente a divulgar o nosso canal e o nosso trabalho. Então ficou curioso? Vamos conferir aqui. Nicolau, um abraço, obrigado mesmo por dar preferência aqui pra nossa loja. Vamos lá, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto